Eu acho que existe uma coisa chamada vocação. Eu sempre me senti atraído pela música, desde criancinha. Com adolescente eu tentei estudar violão, mas minha mão não é de músico. Mas a música sempre me chamando, me atraindo, me seduzindo. Eu ouvi muito, desbravei discotecas imensas, como jovem, tinha o Centro Cultural Brasil, Estados Unidos, em Santos, onde eu morava, e eu atravessei uma discoteca muito bem curada. Isso me ajudou muito, como alicerce, para você desenvolver um mapa da música. Eu ouvi de tudo nessa época da minha vida. Dali fui estudar eletrônica, e imediatamente eu já criei um curso particular ao lado do meu curso de eletrônica, onde eu estava estudando a eletrônica junto a som, áudio. E estudar instrumentos musicais eletrônicos, estudar um pouquinho como se faziam os discos, e, de repente, eu estava me especializando em, enfim, uma coisa que estava nascendo naquele instante, em 68, 69. Essa indústria de equipamentos musicais eletrônicos. Dali, saí da escola, fui trabalhar na Janine, fazendo umificadores. Enquanto eu estava trabalhando, de noite, eu ia fazer shows no MASP. Os primeiros shows que se juntavam músicos, cada um levava o seu instrumento, e alguém tinha que ajudar a fazer aquilo funcionar. Já era eu. Consegui trabalhar num estúdio de gravação porque eu sabia ligar o sintetizador que eles tinham comprado e ninguém sabia fazer funcionar. Passei uma temporada pilotando um dos primeiros, se não foi o primeiro sintetizador que veio para o Brasil. Dali fui trabalhar com os mutantes que descobriram que eu trabalhava com o que eles queriam fazer parte da linguagem deles, lidar com a sonoridade da eletrônica. E aí, caí na estrada. Caí na estrada, inexoravelmente. Fiz tudo o que pude fazer, todos os festivais, todas as participações em shows de artistas, enfim, sempre me impulsionando para dentro. Não era uma questão de busca pelo dinheiro, pela carreira. Não, era uma necessidade de satisfazer um desejo íntimo. Posso dizer que eu passei 35 anos nos bastidores, organizando, produzindo, fazendo esse trabalho de elo, de ligação entre a indústria e o artista, entre a tecnologia e o artista. Uma boa parte desse tempo foi na estrada, e a estrada é desgastante. Você não saber o que vai comer, como vai dormir, onde você está, você fica em fluxo constante. E aí, quando eu fiz 55 anos, eu falei, estou cansado, eu precisava sossegar um pouco, e me aparece uma oportunidade de emprego, de ir trabalhar num lugar que eu teria pago para ir trabalhar, no Auditório Mirapuera, antes de abrir o auditório. Me chamaram para ajudar a organizar a abertura do auditório. E acho que me dei bem, me deixaram ficar lá oito anos. E foi um período extremamente feliz para mim, de organizar um lugar de referência. Sabe, tudo que eu aprendi na vida inteira eu consegui aplicar naquele lugar, desde programação a receber o artista, como tratar o público, enfim, essas boas maneiras na música ao vivo. Saí de lá, fui fazer uma coisa que eu fiz várias vezes na minha vida, que é parar tudo, um período, onde você fala, eu preciso deixar meu cérebro voltar a ficar no lugar dele. Você mergulha muito numa atividade, e aí, quando você sai dela, você tem que ficar um tempo sem fazer nada, um sabático. Fazer um ano e meio, escrevendo. E aí, um dia, eu estou em casa e toco o telefone e me querem no Centro Cultural São Paulo. O Juca me chama para uma conversa e me oferece o cargo de diretor do Centro Cultural São Paulo. Que é uma coisa assim, recusável, entendeu? Você não pode dizer não para uma experiência dessa, né? de dirigir um lugar desse. Então, eu estou lá, mas não fez um ano ainda. Muito feliz, funcionário público, podendo ajudar um pouco. A gestão dentro do sistema público, que é diferente da iniciativa privada, se rege por leis, por regras, por culturas, por etos. As pessoas se portam de uma forma diferente. É mais lento na sua tomada de decisão, os processos são muito controlados, mas, enfim, faz parte. Conseguir trabalhar dentro desse sistema é o sistema que temos e é como nós vamos criar o futuro do que seria o serviço público daqui para frente. é só interferindo nesse que já está aí hoje, né? Eu vejo o mercado da música numa fase radiante. Quase que assim, reunindo condições para um próximo salto. Assim, várias coisas estão caminhando juntas para chegar num determinado momento onde a gente vai poder falar mudou tudo do dia para a noite e ninguém percebeu, né? Uma transição... Esse conceito de disruptura que a internet trouxe, né? De você, a tecnologia digital, transformar as velhas indústrias em outras indústrias. A música já passou por isso. A música já teve a sua disruptura. A música foi uma das primeiras a entrar no digital, né? A se transportar para o reino digital, né? Vegetal, animal, mineral e digital. Tem um pedaço do mundo que está sendo transferido lá para dentro. A música foi um... abriu caminho. A música foi uma das primeiras disrupturas como clássicas, assim, já, né? A indústria que tombou e nasce uma outra coisa no lugar. Isso era a indústria fonográfica. Mas eu estou entendendo que a música propriamente passa por um processo, está próxima de chegar num processo onde ela vai se beneficiar dessa conjunção do telefone celular no bolso de todo mundo misturado com conceitos novos de cidadania, de comportamento social, de trabalho colaborativo, de cultura como... mais do que uma abstração, cultura como uma prática, né? As pessoas passam a praticar a cultura como um dia já praticaram esportes, como um dia praticaram ser verdes, né? As pessoas passarão a trabalhar com a música, ter a música, ouvir a música dentro de um contexto de cultura como prática individual, né? Isso vai se refletir na música que é nossa segunda linguagem. A gente fala português e a gente gosta de música. Isso é universal no Brasil. Então, é muito difícil avaliar esse impacto do dia em que a música deixa de depender do mercado, deixa de depender da tecnologia e passa a defender das pessoas. Ela fica embutida mesmo dentro da sociedade como um todo. É amanhã de manhã isso, viu? vai acontecer e não vamos ter percebido como que aconteceu. Isso acho que faz parte de uma mudança de mundo, né? De novo, a música talvez abra caminho para uma forma de sociedade que a gente ainda vai descobrir como vai ser. As políticas serão as formas que a gente vai tentar ter que se adaptar por um lado, criar por outro, entender os mecanismos para tentar buscar eficiência, o que gera resultados, né? A música, nesse instante, é interessante a gente observar que ela está se deslocando de um campo que era do comércio e da indústria para dentro de um outro campo que é da cultura propriamente dita. Ela passa a ir para dentro da sociedade propriamente dita, né? E eu acho que nessa hora a música começa a ter uma importância, um papel que é parecido com a cultura, a cultura como educação, a cultura como saúde, direito básico, uma coisa que, assim, faz parte do que as pessoas têm como certo, né? Como lidar com isso do ponto de vista da gestão pública, das leis, enfim? A gente talvez tenha que conseguir essa casa da música dentro do governo para fazer esse diálogo com o governo como um todo, né? A gente tem visto que, assim, a música passa por muitos problemas estruturais, situações estruturais, problema trabalhista, problema de lidar com direitos autorais que impliquem relações internacionais do Brasil, né? É uma coisa grande, complicada. Como lidar com a questão da sustentabilidade das artes, né? As artes devem viver dependendo do fomento ou as artes devem procurar o público como seu sustentador maior? Essa é uma pergunta de hoje, de agora. São essas coisas. Tchau, tchau.